Acho que a pessoa não se apercebe disso de um dia para o outro, não é? Vai sendo um processo em que nos vamos apercebendo. Eu diria que talvez há oito anos, mais ou menos, dez anos, oito anos, comecei a perceber que, efetivamente, se eu queria continuar, eu trabalho com marcas, não é? E se eu queria continuar a trabalhar nesta área e continuar a ser relevante para as marcas e para os consumidores, porque, na realidade, o que eu faço é passar as mensagens das marcas para os consumidores. Tinha que cada vez eu saber mais sobre a área digital e toda a empresa onde eu trabalho saber mais. E isto porquê? Porque isto, obviamente, tem a ver com o consumo de mídia das pessoas. E nós começámos a perceber que, essencialmente, nas gerações mais novas, o consumo, através de meios digitais, acaba por ser muito superior do que através daquilo que são os meios tradicionais. Eu gosto de falar sempre de uma perspectiva muito de mídia. E não tem que ser só essa a perspectiva, porque, como consumidora, eu sinto exatamente o mesmo. Portanto, eu ainda vejo televisão linear, nomeadamente os canais de notícias, ainda vejo que quando chego a casa tenho, por hábito, e se calhar tem a ver com isso, mais por hábito, ligar num dos canais de notícias. E, às vezes, até é um bocadinho, acaba por ser, estar ali aquele... Às vezes é quase uma companhia que está ali connosco na sala. Eu ainda continuo a fazer isso. Mas é óbvio que durante o dia, mesmo com temas relacionados com notícias, eu pesquiso imensas coisas online. Portanto, acabo por me informar muito também online e através de meios digitais. Portanto, eu diria, se me tivesse uma data, não sei exatamente uma data, mas há seis anos, oito anos. Mas, entretanto, também decidi fazer uma pós-graduação nessa área para ter mais conhecimento. E sempre fui uma pessoa que sempre me tentei ir informando muito e estudando muito sobre aquilo que eu acho que são as áreas mais importantes. Eu recebi imensas alertas durante o dia, tenho ativos os alertas, como acredito que imensas pessoas têm. Eu não diria, se calhar, arrequentada, porque eu acho que depende de pessoa para pessoa. Se tiveres muito tempo durante o dia para ir lendo muito sobre as notícias, provavelmente quando chegas a uma altura em que já vais ver televisão, para ti já sentes um pouquinho arrequentada. Eu sinto que já sei que aquele tema aconteceu, mas que se calhar consigo ter algo de novo. Nem sempre. Mas eu sou otimista. Eu acho que com o tempo, vamos percebendo, começa a haver mais literacia, mas ainda existe muita iliteracia. Nós, nas agências de meios e em qualquer outra agência, mas nas agências de meios, contactamos com os anunciantes e em alguns casos sentimos, não estou a dizer, isto provavelmente não pode ser generalizado porque existem casos muito dísparos, mas sentimos que em alguns casos, do lado de lá, às vezes ainda estamos a falar para pessoas que não têm o mesmo conhecimento que nós temos. Mas também, da nossa parte, é-nos exigido constantemente ter esse conhecimento e essa atualização. Portanto, nós nas agências, nomeadamente agora nas agências de meios, estamos sistematicamente a formar-nos e a formar a equipa para estarmos no topo do conhecimento de tudo o que são meios digitais e a forma de contactar com os consumidores de forma digital e não digital, obviamente, mas neste caso de forma digital. Mas sim, sinto que existe ainda alguma iliteracia generalizada nestas áreas. Hoje em dia, a quantidade de meios e de suportes, há aqueles que já são quase institucionalizados e nós temos que existir, mas não todos aqueles que nós podemos inventar e criar em cada uma das campanhas. Mas falando só dos outros, são uma multiplicidade imensa, porque não existiam anteriormente. E tu dizes bem, e é engraçado a forma como defines, porque é exatamente a forma como eu defino, que como se criava, e agora não estou a falar tanto nas agências de meios, estou a falar das agências de publicidade, quando é passado o briefing, havia muito essa questão de, começava sempre pelo spot de televisão, ou sempre, ou na meia parte das vezes pelo spot de 30 segundos de televisão e depois quase que se disciplinava para os outros meios. Eu acho que infelizmente, hoje em dia, em algumas agências ainda continua a ser um bocadinho assim a forma de pensar. E eu penso que nas agências de publicidade ainda se sente alguma falta de conhecimento também, mais uma vez como digo, não em todas, mas em algumas ainda se sente essa falta de conhecimento digital. E muitas vezes, às vezes, a primeira peça que se tem que pensar, se calhar, é uma peça do mobile, não é? Porque o mobile acaba por ser um suporte com que as pessoas andam o dia inteiro. E depois, se calhar, daí declinarem para a televisão e para os outros meios e para os outros suportes. Ou não? Depende. Cada caso é um caso. E como tu dizias, provavelmente faz sentido, e em muitos casos, nós não pedimos ainda... Ou seja, no nosso briefing conjunto, vem já detalhado todas essas áreas, mas eu não peço um briefing específico. Quer dizer, posso pedir, mas não estou hoje em dia a ter um briefing específico para cada uma dessas áreas, porque nós já sabemos como é que vamos tratar cada uma dessas áreas. Agora, claramente, a multiplicidade de suportes que nós podemos escolher para fazer chegar a mensagem ao consumidor é muito, muito maior do que era anteriormente. E isso obriga-nos, de um ponto de vista agora das agências de meios, a pensar a estratégia de uma forma diferente. Até porque os recursos são limitados, não é? E nós temos que pegar o budget e dividi-lo da forma que consideramos ser a melhor. E hoje em dia vamos buscar suportes que há cinco, seis anos atrás nem pensávamos neles. Portanto, de um ponto de vista da mídia, eu acho que está cada vez mais trabalhoso. E a estratégia tem que ser cada vez melhor pensada para otimizar recursos e desperdiçar o menos possível. e garantir que aquela mensagem vai chegar de forma relevante à pessoa certa, no momento certo e por aí fora. Acho que quer a televisão, acho que está a passar por uma fase de transformação. Eu não acredito, é o tal mito que a televisão vai morrer. Eu não acredito que vai morrer de forma alguma coisa. Obviamente que se vai readaptar àquilo que é a realidade de consumo das pessoas, não é? No caso da rádio, acho que é um meio que já fez um bocadinho, já fez esse percurso de adaptação. Que há uns anos atrás estava mais, como é que eu ia dizer, menos ativo e que dá uns anos para cá. Se nota, até pela conjugação que faz com as redes sociais, nota-se que é um meio que hoje em dia faz todo o sentido usar para a maior parte das faixas etárias. Portanto, nem sequer é um meio que podemos dizer, não é mais para esta faixa etária do que para a outra. Ou seja, para diferentes alfos faz todo o sentido, continua a fazer todo o sentido para nós utilizar o meio rádio. A imprensa é um meio que está claramente com dificuldades e com muita dificuldade em se adaptar. Eu não digo de se adaptar em termos de conteúdos ao meio digital, porque eu aí até acho que o faz de uma forma muito positiva. Tem a ver, obviamente, com o modelo de negócio e com a forma de remuneração e de sobrevivência da imprensa, que eu acho que ainda não se encontrou o modelo ideal. Até porque numa primeira fase se optou, como em todo mundo, não é? Era só cá em Portugal por oferecer os conteúdos e as pessoas, depois de uma vez que os têm gratuitamente, já não querem pagar por eles. E por isso eu acho que é um modelo que ainda não se conseguiu encontrar. Não só cá, como em todo o lado. Portanto, eu diria que a televisão está a fazer o seu percurso. A rádio já fez um percurso, diria eu, se calhar, já está mais avançada. E a imprensa ainda está mais cá em baixo. E custa-me às vezes chamar meios tradicionais, por exemplo, que são os velhinhos e que já estão ali um bocadinho, não sei, pós-separto quando não é nada disso. E concordo 100% com isso que dizes. Cada vez mais existe uma grande mistura entre, por exemplo, estás a falar de rádio, também vejo a rádio online. Portanto, eu acho que sim, cada vez mais é essa mistura e que não faz sentido continuarmos para fazer essa separação entre meios tradicionais e meios mais modernos, digamos assim. Até porque hoje em dia tudo o que são meios digitais já também são tradicionais, não é? Aqueles que já fazem tão parte do nosso TIA e do nosso, sempre aqui no caso de mídia, no nosso planeamento de mídia, que nós não fazemos tanto essa distinção. Muitas vezes fazemos a falar porque é mais fácil para distinguir uns dos outros, mas na realidade a publicidade digital, a publicidade de display é mais tradicional, não é? E nós, pelo menos aqui na PHDI, acredito que na maior parte das anestesias de meios, já não temos sequer planeadores para os meios tradicionais e para os meios digitais. Isso não faz nenhum sentido. Uma pessoa quando pensa em uma campanha e quando pensa em uma estratégia, tem que pensar de uma forma abrangente, incluindo todos os meios. Portanto, claro que não faz sentido. Apesar de o dizermos, não é? Eu em casa, como tu sabes, tenho praticamente um estudo de mercado daquilo que é a geração Z. Portanto, eu tenho desde os 20 aos 4. E é engraçado que acaba por ser um bocadinho diferente do que eu vejo na minha casa. Pronto, depois não há mais uma vez onde podemos desanalisar. E até entre rapazes e raparigas. O que eu vejo é que, por exemplo, as raparigas ainda veem bastante televisão linear, nomeadamente tudo o que sejam programas ou novelas ou coisas que lhes interesse aquele programa em especial, elas veem. Se não conseguem ver naquela altura, então vão verem diferido. Mas ainda utilizam o suporte televisão muitíssimo. No caso dos rapazes, eu acho que eles... Não quer dizer que elas também não vejam o Netflix e é claro que também veem. Mas os rapazes veem mais. Eu acho que eles consomem mais os OTTs, pronto, do que veem na televisão linear. Depois a mais pequenina. Essa vê a Disney, Panda. Portanto, essa é a maior consumidora de televisão linear que existe lá em casa. Portanto, acho que não tem a ver. Provavelmente o facto de ser mais nova consome menos televisão. Pelo contrário, essa é a que consome mais televisão linear. Agora, eles... Rádio não ouvem muito. Portanto, ouvem no carro quando vão comigo no carro. Ou aqueles que já têm carro, usam no carro. Mas vão muito para Spotify e esse tipo de plataformas. E depois, tudo o que são séries e filmes, acabam por ver no Netflix. É óbvio que a imprensa está com problemas há muitos anos e acredito que vai continuar até encontrar o seu modelo e que não me parece que... Não sei. Pelo menos, mesmo que tudo o que nós vemos internacionalmente é um problema transversal. Não é um problema da imprensa local. Como é que eles vão resolvê-lo? Sinceramente, também não sei. Se é um problema. Claro que sim. Claro que é. Porque é fundamental haver jornalismo, haver bom jornalismo. E se não houver receitas para financiar todos esses custos, não é? Que há por ser investimento, claro. Dessa forma, é impossível sobreviver. Claro que é um problema. Mas também não sei qual é a solução. Acho que isso faz parte do processo de uma tentativa de adaptação àquilo que é a situação que os jornais hoje em dia vivem. Aliás, essa questão não se põe só nos jornais, pois são todas as empresas onde é necessário continuar a trabalhar e as pessoas e às vezes... Pronto, tem que recorrer-se... Pode eventualmente recorrer-se a pessoas que estão ainda numa fase mais de aprendizagem. Se o jornalismo decaiu... Olha, sinceramente se queres te diga... Eventualmente sim, eventualmente não. Não é um tema em que eu prestasse de entrar muito. Agora, o que eu noto em termos de... Diz que tu dizes, tem que se carregar sete vezes, tem que se carregar... Por aí fora. O que eu acho que se encontrou foi uma tentativa... Acho que o que se tentou encontrar foi uma tentativa de incluir cada vez mais aquilo que é a parte comercial e que traz algum tipo de recursos para os jornais. Misturá-la, de alguma forma, com aquilo que podia ser o jornalismo puro. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? Quando estamos a falar de native advertising, estamos a falar de advertising que é escrito por jornalistas. Certo? E muitas vezes... E muitas vezes estás a falar de temas que são extremamente relevantes. São patrocinados por marcas. Há muita gente que acha muito mal e que não gosta. Eu, sinceramente, e se calhar por trabalhar nesta área, não acho que seja nada de grave. Se tu estás efetivamente a entregar um conteúdo, que é um conteúdo válido, sobre um tema qualquer que seja, que é patrocinado por uma marca, porque isso vai ajudar a que seja possível esse jornal falar sobre esse tema, não vejo problema nenhum nisso. Desde obviamente que o conteúdo não seja adulterado pelo facto de estar uma marca a patrociná-lo. Se isso acontecer, claro que não concordo. Se não acontecer, acho que são formas que se forem encontrando de formas diferentes de comercialmente se trazerem recursos para dentro das empresas. Agora, isto por um lado. Por outro lado, eu acho que isso tem duas facetas. Por um lado, é essa questão de trazer recursos para dentro das empresas. E por outro lado, o facto de os próprios consumidores preferirem esse tipo de conteúdo do que conteúdo meramente, se podes, claro, meramente comerciais. E muitas vezes acaba por a marca, tudo o que é na ativa de verdade, e a marca aparecer misturada com aquilo que é um conteúdo relevante para as pessoas, e por essa forma ser muito melhor recebido também do ponto de vista do consumidor. Acho que aí, nesses casos, se consegue juntar quase o útil ao agradável. É mais bem recebido pelo consumidor, é mais relevante, e em simultâneo trazem-se recursos para dentro dos jornais. Mas eu acho que aí, cabe-nos a nós, agências, e com a quantidade de dados que conseguimos recolher, cabe-nos a nós apresentar aquela publicidade, e pode ser o tal carro que aparece numa intro, por exemplo, que está a poecaram todo, e que tu não... Às vezes, se tu não estás naquele momento à procura de carros, te pode parecer completamente inusitado e até despropositado, mas cabe-nos a nós, agências de meios, com a informação toda que recolhemos, e apresentar esse tal carro à pessoa certa que está à procura de carro nesse momento. Porque nós conseguimos perceber se aquela pessoa andou a pesquisar em sites de carros, ou se é uma pessoa interessada, por exemplo, em carros e que navega em várias páginas relacionadas com o tema, e então apresentar esse tipo de informação à pessoa para quem ela é relevante. Portanto, já não é tanto como é, se há uns anos atrás, tu despejavas e servias impressões a qualquer pessoa, caso lhe interessasse ou não lhe interessasse, se tinha que levar com aquela publicidade, e ela tenta-se, através da data, servir a informação certa à pessoa certa, ou à pessoa interessada naquela informação. Logo aí ela torna-se mais relevante, e mais uma vez é bom para todos, se é mais relevante, a pessoa eventualmente clica, vai para o site, vai saber mais, porque é uma coisa que lhe interessa. Portanto, para a própria marca também é mais interessante. Relativamente à audiometria, é assim, eu acho que a audiometria, a forma como hoje em dia, segundo as audiências, tem algumas falhas, obviamente, nomeadamente porque não contempla uma série de outras coisas que as pessoas fazem em simultâneo, portanto, não contempla todo o multitasking que as pessoas, quando digo multitasking é, portanto, consultar os iPads, os iPhones, nada disso é contemplado. Portanto, nós não conseguimos garantir que a pessoa clique lá no botão e que aquele senhor naquela faixa etária está realmente a ver aquele canal de televisão e que está só a fazer aquilo. Portanto, isso não existe. Além disso, não são medidas, por exemplo, os OTTs não são medidas, e, portanto, estamos dentro só de um determinado ambiente em que falham algumas variáveis que não são medidas. E, por isso, eu acredito no sistema de audiometria, acho que é que ele falha, peca, porque lhe falta informação. Agora, a forma como ela é medida, se o senhor obriga que a pessoa faça lá o clique a dizer que essa pessoa está a ver televisão, mas também quando tu estás a ver um pre-roll, ninguém te garante que vais ver um conteúdo no YouTube e tens um pre-roll. E quem é que te garante que a pessoa está com atenção àquele pre-roll? Aquela publicidade que passa, ou mid-roll ou end-roll, ou seja, aquela publicidade que passa antes de começar o conteúdo. Ninguém te garante, a pessoa também pode estar virada para o lado e não estar sequer a ver. Ou está desejosa que chegue o tempo para clicar, para saltar o anúncio. Portanto, também ninguém te garante que a pessoa está com essa atenção. O que é que tu podes dizer? Está bem, mas ali estás mais um para um, não é? E, provavelmente, a atenção pode ser... sim ou não? Sim ou não? Agora, usar a audiometria, eu acredito na audiometria, peca claramente por falta de outras variáveis de informação adicional que enriqueceria muitíssimo o sistema. Agora, por exemplo, existe outro tipo de informação disponível hoje em dia, que não é utilizada, que são, por exemplo, as informações das boxes, não é? E que tens muito mais informação, consegues ver exatamente o que é que cada pessoa fez, em que canal é que estava e em simultâneo, como as pessoas também têm o wi-fi ligado à... Portanto, tens muita informação, só que a questão aí é que tu não consegues perceber quem são as pessoas do lar ou seja, tu sabes que naquele lar, que à partida será constituído por aquele de pessoas, não é? Que existe uma estimativa que a tipologia de pessoas é que são dentro desse lar, mas não consegues fazer depois a ligação com cada uma das pessoas. Na audiometria, supostamente, e se as coisas forem feitas de forma correta dentro de cada um dos lares onde os audiometros estão instalados, essa informação será correta, eu vou acreditar que ela é correta. Peca é porque tem pouca informação, falta de informação relevante. Portanto, terias aqui uma segunda hipótese, com muito mais métricas, mas que depois não têm informação um, pessoa a pessoa, que isso no digital tens. Portanto, tens várias coisas diferentes. Veja esse fenómeno como perigoso, basta pensarmos na todos aqueles jogos que há pouco tempo... Vários, mas sempre por da Baleia Azul e pronto, acho perigosíssimo porque, na realidade, essa faixa etária que não consome tanto outro tipo de meios acaba por ser informado através dos youtubers ou bloggers ou vloggers, portanto, por toda essa comunidade que os influencia muitíssimo, até porque eles não conseguem ainda muito bem fazer a distinção entre o que é verdade e o que é mentira. Acho que os que cabem-nos a nós, tem que ser, não é? Primeiro, se nós lhes damos essa permissão pelos terem acesso a esse tipo de informação, e eu também dou, na minha casa, mas esta é uma opinião minha muito pessoal, acho que não se deve cortar e pôr as pessoas de fora daquilo que é a realidade de hoje em dia, e as pessoas, aqui estou a falar dessa faixa etária, obviamente, e eu também permito que os meus filhos e os meus enteados que vejam, depois temos de ser nós a conseguir, de alguma forma, fazer-lhes ver o que é que faz sentido ou não faz sentido. Mas eu percebo o perigo, porque eles podem não partilhar isso connosco, não é? Se partilharem, nós temos essa hipótese de dizer, não, não, isto não faz sentido por isto e por aquilo. Mas eu acredito que eles depois, por exemplo, no caso concreto do meu filho, que me veio falar do artigo 13, e foi uma grande conversa, porque eles quis mesmo fazer muita conversa sobre isso, e depois acabamos de estar os dois, a pesquisar, mais uma vez também no Google, a pesquisar e a tentar saber mais informação sobre o artigo, e eu a tentar explicar quais eram efetivamente as implicações, e obviamente que a internet não ia acabar por causa disso, e que isso tinha a ver com a forma como o Ant comunicava, e por aquilo que o iria influenciar a ele. Portanto, ele estava aterrorizado, porque claramente a ele o iria influenciar bastante. Porque, pronto, mas o meu filho tinha imensas teorias, e que não podia aparecer nenhuma marca, e que não podia não sei o quê, e que tudo tinha direitos de autor. Pronto, eu tentei, dentro daquilo que eu também me conseguia informar, explicar-lhe. Como é que eu vejo isso como perigoso? Vejo como muito perigoso, obviamente. Vejo como perigoso e eu acho que cabe-nos a nós tentar fazer aqui um equilíbrio entre aquilo que eles veem, e depois tentá-lo trazê-lo um bocadinho também à vida real, que aquilo também é vida real, não é? É a vida real deles. Acho que é perigoso. Acho que é perigoso, mas não os quero pôr completamente fora disso, porque isso é a sociedade em que vivemos, mas temos que ser nós, até acho mais nós pais do que os professores na escola, não é? Porque os professores na escola também vão alertando, pelo menos no colégio do meu filho, eu sinto que também existe esse alerta, embora de sejam mais radicais. Para eles era cortar tudo e ponto final. Aquilo que são os meios de informação, que teoricamente são utilizados, não é? Por aquilo que são, está a falar da política, não é? Pela política mais tradicional, há toda uma faixa etária que não tem, por vontade própria, não os utiliza, não é? Não consome esse tipo de meios. Portanto, aqui parece-me que será, não sei se será difícil, depende da evolução, por exemplo, que te vier a ter a televisão e os outros meios ditos mais tradicionais e que possam cativar essa faixa etária mais nova, que também, portanto, vão crescendo, não é? Vão crescendo, mas obviamente não se vão desenrealizar daquilo que são os seus hábitos. Agora, eu acho que cabe a essa sociedade, a essa classe política estar também presente naqueles que são os suportes que podem influenciar essas faixas etárias. Então, de fato, as faixas etárias são novas como os nossos filhos de 13 anos, não é? Porque não são ainda pessoas que tenham a grande opinião sobre o tema. Mas, claro, existe aqui um desfazamento entre os meios que são utilizados e as pessoas a quem se quer chegar. Eu não sei se era tanto essa a tua pergunta. Só que me interessei o... No caso do Facebook, e como tu dizes, e muito bem, toda essa faixa etária mais jovem, não quer dizer que eles não estejam lá. Eu acho que alguns ainda lá estão. Por exemplo, esses 13, se calhar, já não estão. Uns 17, 18, 19, eu acho que ainda estão. Mas não, não é claramente a rede social que eles utilizam. Portanto, não é por aí que vamos... Podem lá estar. Ou seja, há uns anos atrás criaram um perfil e continua lá. Mas não é a rede social que eles mais utilizam. Muito mais o Instagram do que o Facebook. Fazer um filme para passar uma sorte de televisão, não é? Porque as mesmas passam na televisão, mas... Pronto, onde seja, dá tanto trabalho como fazer um filme com as criatistas próprias para passar numa rede social, não é? Pois há esta questão toda, toda a informação que é passada nas redes sociais, que é produzida de forma errada, não é? E depois não acaba por não ser vista e por não ser relevante na mesma. Portanto, acho... Nesse caso concreto dos partidos, eu acho... Eu não sei... Eu sou muito pouco ligada à questão política, mas nem estou aqui obviamente a falar de política, estou a falar da comunicação dentro da política, não é? Eu acho que existe... Continua... Eu concordo contigo. Eu acho que existe desincronia entre aquilo onde as pessoas estão e os meios que as pessoas consomem e os locais onde eles comunicam e a forma como comunicam. A forma como passa o conteúdo é realmente extremamente desinteressante. Concordo 100% contigo. Mas aí... Eu também não sei como é que se resolve, mas acredito que seja recrutando pessoas para dentro dos partidos, nem que seja especificamente para a área de comunicação dos partidos, que consigam fazer essa mudança, não é? E essa adaptação àquilo que é a realidade hoje em dia. Mas sim, claramente é uma área onde parece haver muita ainda... De vez em quando há uma ou outra pessoa que aparece e que sobressai utilizando as redes sociais ou utilizando os meios digitais de uma forma bastante pertinente. Mas são muito poucos os casos. É impressionante. Eu juro-te que me faz mesmo confusão e questiono-me muitas vezes sobre isso. Inclusive é no painel da... Como te referia da APPM, também havia lá das pessoas responsáveis por universidades. E eu questionava isso porque... E eu faço o mesmo, eu também sou professora e eu vejo, não é? E eu muitas vezes provavelmente faço o mesmo. Então, às tantas, aquilo começa a ser cansativo e a pessoa desliga e começa a fazer outras coisas. E eu faço-me mesmo essa confusão. Porquê? Que é o nível do ensino. E eu não sei. Já questionei várias vezes se tem a ver com recursos. Porquê que as aulas são dadas exatamente da mesma forma? E eu tenho... Pronto, tenho filhos em várias faixas da tarde. Portanto, desde a universidade à pré-infantil. E continua a ser a mesma coisa. E há alguns deles em colégios, que eu considero bons colégios. E a forma de ensino é exatamente igual. Nem posso dizer... Ai, não. Porque anda num colégio versus andar numa escola pública é diferente. Não é exatamente igual. Também já tive... Tenho todas as experiências. E é sempre igual a forma de ensinar. E eu, sinceramente, não consigo perceber. E faz muita confusão. E depois percebo que os miúdos não têm o interesse. Não querem. Aquelas aulas pelas são uma seca, mesmo. E eu não consigo perceber porquê que isso acontece. E porquê que não existe. E eu só acredito que seja falta de recursos. Porque existem, hoje em dia, uma série de plataformas e tecnologias, até com a realidade aumentada, com a realidade virtual, que podiam ser utilizadas até para propiciar experiências aos miúdos de estarem nos sítios. Imagina uma aula de geografia em que eles praticamente se sentissem a perceber como se tivessem quase um local. Não seria muito mais interessante do que estarem ali 50 minutos a olhar alguma pessoa a falar. Sinceramente, se calhar há alguma tipologia de aulas que têm que ser dadas da forma mais tradicional. Mas há outras em que podia ser tão mais interessante e continuar a não ser. Portanto, é uma área onde eu sou, efetivamente, muito crítica. Nunca tive ativamente presente em nenhuma escola, nem em nenhum sítio onde tentasse mudar isso. Sinceramente, também nunca o fiz, se calhar podia ter feito. Mas faz-me imensa confusão porquê que se continua, efetivamente, a ensinar exatamente da mesma maneira que se ensinava. Eu estou aí para a minha altura da universidade, mas posso ir muito mais para trás. Não sei, mas acho que é... Claro que há desinteresse do ponto de vista da parte das crianças. Podiam dizer, não, não, mas já foram feitos. É nos estudos e, se calhar, esse tipo de ensino distrai as crianças e elas acham que aquilo é uma brincadeira e não sentem aquilo como ensino e, por isso... Mas eu, sinceramente, equaciono essa hipótese. Se calhar foram feitos estudos e continuam-se a dizer que a melhor forma de ensinar é esta. E, pronto, e se sim, então eu aceito. Mas nunca ninguém me soube responder qual é a razão. Claro que existe evolução e houve evolução. Existe algum tipo de evolução, nomeadamente, ao nível das universidades, não é? Com o Coursera e o EDX, que são cursos online, pronto. Aí, claramente, existe uma área em que se nota uma evolução. Agora, nas aulas, no dia-a-dia, é a mesma coisa. Isso está a dizer de eles serem completamente... Não digo mal preparados, eu não sei se é mal preparados. Pelo menos nas nossas áreas, porque nós também recrutamos muitíssimo, o que nos acontece é exatamente isso. Se eles chegam aqui, seja que curso... Podemos ir buscar a qualquer um dos cursos. Portanto, porque eles chegam aqui e não saem... Da nossa área não saem praticamente nada. Tem que ser tudo ensinado do zero. O que nós optamos, e que nós optamos também, é dar toda a formação internamente. O que é um bocadinho estranho, porque supostamente... Não, mas chegamos às vezes ao ponto de nem, às vezes, nem um Excel... Saem trabalhar bem num Excel. Portanto, mas pronto. Se calhar são casos extremos e, mais uma vez, não podemos generalizar. Agora, de um ponto de vista, os cursos, cada vez os meus cursos são mais curtos, não é? E se eles depois a seguir não fizerem alguma especialização em alguma das áreas, ou menos sabem, mas mesmo essas áreas de especialização, imagina se vocês vão falar de mestrados, os próprios mestrados ainda são todos muito abrangentes. Tu podes, por exemplo, fazer pós-graduações... O teu era um mestrado, em concreto, pronto. Mas se calhar podes fazer... Por exemplo, tu não tens... Imagina, eu fiz também um mestrado em marketing, mas comecei por uma pós-graduação em marketing digital. Portanto, tive toda a parte de marketing digital. E depois fiz a tese e fiquei com um mestrado em marketing. Não existe mestrado em marketing digital. Que hoje em dia fazia todo sentido existir, não é? Portanto, os próprios mestrados ainda são em temas muito latos. Digamos assim, portanto, é uma especialização relativa. E as pessoas, aqui dentro da área de mídia, então é impressionante. E chegam sem saber praticamente nada. E mesmo acabam os cursos. E a componente digital, para nós é importantíssima, também não sabem. Portanto, ou vão tirar, a seguir ao curso, uma pós-graduação, um curso qualquer em áreas específicas de digital, ou no curso, dentro dos próprios cursos. E às vezes não tem que ser cursos... Imagina, se cá está a falar de cursos de economia ou de gestão, que nós também recrutamos, pronto. Até podemos aceitar isso melhor. Mas cá há cursos de comunicação social, ou cursos de áreas mais... Teoricamente, deveriam ter muito mais formação. Ou de marketing. E não têm as componentes de digital. É muito... Acho que estamos muito atrasados a esse nível. Quando nós vamos para uma universidade, querer fazer uma coisa demasiado prática. Certo? E a universidade é mais teórica. E se calhar nós, em alguns casos, temos que ir para escolas de formação, onde existem uma panóplia enorme de áreas de formação, sei lá, quase em cada uma das redes sociais. Em programação diversificada, em vídeo, em fotografia, em tudo o que tu queiras. E existem essas escolas disponíveis. Agora, se tu me disseres, estes recém-locenciados trazem isso de base. Não trazem. Não trazem nada. Mas, se calhar, depois, em vez de decidem fazer... Não sei, diria eu, se querem trabalhar em áreas mais específicas, não fazer um mestrado e fazer antes formação nestas áreas mais específicas, que lhes dêem mais conhecimentos. Como tu estava a dizer. Porque, senão, há muita gente que é autodidata. E, hoje em dia, efetivamente, tu tens N cursos online onde podes aprender. Pois não tens... Ou tens... O diploma. Qualquer das formas, também podes ir para essas escolas de formação. Mas, se calhar, às vezes, a minha culpa é um bocadinho nossa quando escolhemos ir para uma universidade de fazer uma coisa demasiado técnica ou demasiado prática. Cada vez mais os aparelhos que estão connosco vão ouvir-nos e interpretar aquilo que nós dizemos e, a seguir, obviamente, servir-nos coisas que nos interessam, que eles nos ouviram a falar. E tem a ver exatamente com isso. Temos o nosso telemóvel. Se o nosso telemóvel captar aquilo que nós estamos a dizer, a seguir, se calhar, a publicidade que nos aparece, o que é muito estranho, não é? Se nós não demos permissão para isso, a publicidade que nos aparece vai ser sobre temas como nós falámos. Isso é uma das tendências que estão a ser escutadas e que vai acontecer. Isso é um perigo ou uma consumidora? Para as marcas é uma oportunidade. Para os consumidores é um perigo. Mas tem que se ver sempre pelas diferentes perspectivas, não é? Eu, como consumidora, para mim é um perigo e assusta-me um pouco. Embora eu seja bastante permissiva e autorizo sempre a que vejam qual é que é o meu perfil, o meu comportamento de navegação e tudo isso. Porque acredito, também porque trabalho com marcas e, portanto, acho que deve ser assim, porque isso ajuda-me, obviamente, a trabalhar. Mas acredito que se as marcas ou as empresas souberem mais sobre mim, me vão oferecer coisas mais... A oferta que me vai aparecer é mais personalizada e é mais relevante para mim. Portanto, acredito nisso e, portanto, sou permissiva a esse nível. Mas, quer dizer, pelo menos eu tenho que saber que isso está a acontecer. Portanto, para as marcas é uma oportunidade, porque quanto mais informação nós tivermos sobre as pessoas, acreditamos que melhor lhes podemos oferecer aquilo que as pessoas precisam. Agora, para o consumidor é um perigo, claro. É verdade. Portanto, essa evolução tecnológica é tão rápida que a sociedade não está preparada para legislar logo. Aliás, nós temos N exemplos em diversas áreas que se acontece até a sair alguma lei que venha legalizar essa nova área e que apareceu demora tanto tempo que, às vezes, quando a lei sai já não faz sentido. Aquilo que se está a falar já é uma coisa completamente diferente do que aquilo quando se começou. Eu acho que a solução para isso é incorporar pessoas que têm a sensação que, mais uma vez, quem está a tratar dessa legalização são pessoas que têm pouco conhecimento sobre as áreas. Parece que há sempre esse medo de buscar quem sabe bastante sobre as áreas para incorporar as equipas. Eu acho que a solução é essa. Se quiser estar, que se quiser minimamente acompanhar a emoção tecnológica, tem que se buscar essas pessoas que sabem falar essa linguagem. Acho altamente assustador e transpondo isso até um bocadinho para aquilo que é a minha área. Nós lidamos também com esse mesmo problema. Porque, na realidade, todas essas plataformas que estão a falar são plataformas onde é feita a comunicação, não é? E, tendencialmente, os investimentos nessas plataformas, das quais, depois, inclusive, nós temos grande dificuldade em recolher dados para depois fazer remarketing e retar em perforço, ou podemos fazê-los dentro das próprias plataformas, não é? Porque eles não só detêm uma parte grande do investimento em digital, como depois não nos passam a informação para nós. Agora, perdi-me no raciocínio. Portanto, voltando outra vez, peço desculpa que trabalhei no raciocínio. Portanto, mesmo para nós, de um ponto de vista de mídia, isso é extremamente assustador. E o que nós fazemos é tentar sempre, até de um ponto de vista de aconselhar as marcas, compensar. Não quer dizer que não sejam nessas plataformas, eu acho que algumas delas são incontornáveis, porque os consumidores estão lá. Portanto, nós, com as marcas, temos que lá estar. Gostemos mais ou gostemos menos, tenhamos mais informação ou menos, temos que lá estar. Porque é lá que estão os consumidores. Mas compensar isso um bocadinho também, com aquilo que são os publishers nacionais, onde, obviamente, também existem audiências muito valiosas e relevantes para as marcas. Portanto, tentamos fazer essa compensação. Agora, é inegável que é assustador, porque eles realmente parece que sugam. Porque, eu sei... Mas é assim, como é que também não... É difícil, às vezes, fugir disso, não é? Porque os consumidores estão lá. Portanto, nós também temos que lá estar, com as marcas. Sobram todos os publishers nacionais que nós temos. E onde, obviamente, também, falando de marcas e de comunicação, onde é possível, não é? Passar vídeo, fazer display, fazer compra programática. Portanto, todos os outros publishers nacionais sobram e são relevantes. Estão-se a falar dentro do digital, não é? Só dentro do digital, não é? Mas também... Depois sobra toda... Não te esqueças que, hoje em dia, o investimento digital... Bem, sei que algum não é... Algum não é medido... Vamos dizer, em valores reais, o digital vale cerca de 22%, não é? O investimento digital. Portanto, há todo o instante de investimento em televisão, rádio, imprensa, autor, cinema, por aí fora, não é? Portanto, se concentrando só dentro daquilo que é o digital. E, em Portugal, ainda não vale tanto como vale noutros países. Por exemplo, se fores para os Estados Unidos, se fores para a Inglaterra, se fores para a Alemanha, estes números são muito maiores. Dentro daquilo que é o investimento em mídia digital, é óbvio que esses players representam muito. Representam acima de 70%, mas todos os outros restantes são também utilizados. Eu sou otimista, como sempre, em relação a tudo. Eu acho que a Inteligência Artificial pode fazer por nós algumas de aquelas que são as funções mais rotineiras e mais chatas para nós, não é? Agora, há uma parte que eu acho que a Inteligência Artificial não vai fazer por nós, que é o pensar, que é ter um raciocínio lógico e que é a criatividade, como há pouco tu referias. Portanto, há uma série de áreas onde nós nos vamos... Tudo aquilo que são os soft skills, eu acho que nós temos de continuar a desenvolvê-los cada vez mais, porque os outros, os art skills, provavelmente podem ser substituídos pelas máquinas. Agora os soft skills, para já, acho que não. Portanto, acho que é aí, se calhar, que nós nos devemos focar. Mas eu sou otimista, eu acredito que aquelas funções que eles nos vão tirar serão aquelas mais rotineiras e mais chatas, que nós também já não gostamos de fazer. Tchau. Tchau.